Oi gente, eu sou a Fran Freire, bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. O vídeo de hoje é de uma dica, tá? Vocês já viram aí no título. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço meu arroz branco e soltinho. Fica muito gostoso, saboroso, muito soltinho mesmo. Eu vim passar pra vocês, tá bom? A gente pensa que não, mas tem muita dona de casa que tem dificuldade de fazer um arroz soltinho, saboroso, né? Bem branquinho e eu vim mostrar pra vocês. Lembrando que é o jeito que eu faço, tá? E eu quis compartilhar com vocês, tá bom? Então vamos lá, tá? Vamos comigo nesse vídeo. Depois desse vídeo vocês vão fazer mais arroz papo, só soltinho. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, vai deixando um like, inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra vocês não perder nada do que rola por aqui. Me sigam no meu Instagram, tá? Fran da Eliane Freire e bora comigo que tá sensacional. Vamos! Então vamos para o preparo, tá gente? Primeiro eu coloco o óleo, tá? Só um fiozinho de óleo mesmo, tá bom? E já venho com o meu alho. Aqui o alho, ele tem três dentes de alho, tá? Picadinho. E aqui uma colherzinha de chá, bem pequenininha, de sal. Já coloco tudo junto e depois a gente vê se vai estar bom de sal, tá? Aí vou deixar o meu alho torrar, tá? Deixar ali torrar e já vem com o arroz. Não precisa deixar torrar bastante, tá gente? Porque senão vai ficar bem amarelinho. Olha só, agora eu vou colocar o meu arroz, gente. Aqui tem três copos de arroz. O arroz eu lavei ele, tá gente? Eu sempre lavo. Eu sei que tem gente que não gosta de lavar, mas eu lavo, tá bom gente? Ó, vou mostrar pra vocês o som do meu copo. Então, que foi três copos, tá bom? É bem importante a gente ter o medidor certinho, depois colocar a água e depois eu vou mostrar pra vocês a diquinha, como que eu faço pra ele ficar soltinho, tá? Aí agora o que que eu vou fazer? Vou deixar torrar, tá? Vocês viram que passou um pouquinho o alho, mas não tem problema, tá? Se vocês conseguirem colocar arroz antes, fica melhor, fica mais branquinho. Mas vai ficar branquinho também, tá? Vou deixar um pouquinho torrar o meu arroz, tá? Eu gosto bem torradinho. Tá bom? Lembrando que aqui que eu falei pra vocês tem alho e sal. Tem gente que coloca cebola, eu não gosto, mas se você gosta, pode colocar, pode pôr o seu tempero, tá? Fica à vontade, se você gosta de caldo que não, fica à vontade para colocar, tá bom? Vamos deixar um pouquinho aqui e a gente já coloca a água. Aí sim vem um truque. Prontinho, gente, tá? Uma das dicas também é deixar ele torrar bastante, assim, porque fica bem mais soltinho, tá? Agora a gente vem com a nossa água, tá? Eu esquentei a água, mas você pode fazer com a água fria, não precisa esquentar. Hoje eu decidi esquentar. Aqui, gente, eu coloquei três copos, seis copos de, ó, você vê um, dois, três, quatro, cinco, seis. Gente, agora eu vou explicar pra vocês a dica. A gente usou três copos desse copo aqui de arroz, né? E a gente precisa usar o dobro, tá, gente? Então tem seis copos de água, vamos supor, se você faz dois copos de arroz, você vai usar quatro copos de água, sempre é o dobro, tá? Sempre vai ser o dobro, que aí dá super certo, gente. Agora o que que a gente vai fazer? Dá uma mexidinha, vamos ver se vai, tá bom de sal. Ótimo. E aí vou tampar, gente, não tampar tudo, deixar assim, um pouquinho aberto, de fogo alto, quando for a hora de abaixar e tampar ele todo, eu volto aqui. Olha só, gente, já secou toda a água, agora é hora de abaixar o fogo, tá? Pode abaixar fogo todo e tampar. Um, mais uns dez minutinhos, tá pronto, gente, já pode desligar o fogo. Ainda no meio, não secou toda a água, tá bom? Então, vou deixar aqui secar e a gente já volta com ele pronto. Gente, eu acabei de desligar, tá? Agora é hora de desligar, pode ver, tá sequinho, sequinho, soltinho, olha só. Olha, e branquinho, gente. Mesmo que o alho passou um pouquinho, né, ele fica, mesmo assim, ele fica soltinho. Olha só, e branquinho, né? Olha, olha só. Hum, sensacional, hein, gente? Gostaram da dica? Olha só aqui. Ó. Soltinho, vocês conseguem ver aí, né? Ó. Sensacional. Podem fazer essa dica aqui, vocês não vão se arrepender. Se vocês tiverem alguma diquinha aí também, pode deixar no comentário pra mim, tá? Pra gente compartilhar as nossas dicas, que aí eu também faço as de vocês. Mas olha só, tá super certo, viu, gente? Ó, pegando aqui do fundo, ó, soltinho, ó. Olha só. Top, 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 top. Muito boa mesmo essa dica, gente. Sempre, nunca ficou papa. Então segue essa dica. Então é isso, gente. Se vocês gostaram dessa dica, deixa aí no comentário. Vocês viram como é prático de fazer, né? Só resumindo aqui novamente. A quantidade é três... A quantidade que vocês pegarem de copo de arroz, vocês dobram, tá bom? Fiz três, coloquei seis de água. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa a dica aqui, tá? Como vocês fazem também. Vamos trocar as informações, porque eu também quero saber de vocês, tá bom? Grande beijo. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação pra ser empreendedor que rola por aqui. Me siga no meu Instagram. Fandeline Free. Tchau!